E agora vamos para o nosso finalzinho do programa, que peninha, já estamos no finalzinho, eu já estou morrendo de saudade de vocês, mas fiquem ligadinhos, qualquer hora assim a Aninha já aparece em alguma escola e fazer matéria, é surpresa, hein, porque ainda a gente tem o ano todo, a Aninha vai ficar aqui até, acho que até outubro, novembro, acho que até outubro, porque a Aninha está esperando o neném, né, vou entrar para minha licença maternidade, então vamos que vamos, até enquanto a Aninha aguentar aqui eu com a minha nenenzinha Alícia, que já está com 19, 20 semanas, tá bom? Então vamos que vamos, agora assistam o desfile da loja Tico e Teens, lá na loja, uma linda coleção outono e inverno para vocês. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você Futebol sem bola, bilbil sem frajola, sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Você é linda Perfeita Os olhos do pai Então agora, nosso agradecimento da Tipe Jeans pra Aninha Seu namina, muito obrigada Acontece, ó, me pegou surpresa, tô super emocionada Agora eu tô quase chorando Meu primeiro dia das mães, comemorado aqui com vocês Pessoas especiais, porque eu sou namina, muito obrigada Essa lembrancinha é linda e sapatista Ah, lindo, a Alícia agradece Obrigada, eu sou super feliz mesmo Obrigada, por que é que tem que ser assim? Obrigada, por que é que tem que ser assim? Um grande abraço, Luciana Mira e toda a equipe da Loja Tico Tinha Esquiveste A minha querida repórter Giovanna Caram Aqui no Cruzeirinho na TV E o nosso programa fica por aqui Prometo voltar amanhã com muito mais novidades e surpresas sempre E você, quer assistir alguma coisa? Alguma matéria legal, interessante? Alguma sugestão? Quer enviar alguma dica pra gente? É só escrever para cruzeirinho na TV Arroba hotmail.com Ou também você, quer o Cruzeirinho Ou visita do Cruzeirinho na sua escola É só entrar em contato com a Aninha também Pelo mesmo e-mail que tá aqui na telinha Ou pelo meu Facebook Ana Cláudia Cury Tá bom? Que eu vou com muito carinho, muito prazer Gravar na tua escola, tá bom? Então, um grande beijo Fiquem com Deus E não se esqueçam Proteção aos animais e à natureza sempre Tchau, tchau galerinha Grande beijo